A cada dia mais cachorros são abandonados nas ruas, mas tem muita gente que trabalha para combater essa situação, adotando, cuidando e até mesmo encontrando um lar para esses cães. Hoje o programa Êndice também vai fazer a sua parte. Nós vamos mostrar duas histórias que comprovam que quem cuida dos cachorros recebe um amor incondicional. Essa é a Marley. Atualmente ela tem sete cães em casa. Todos foram adotados, uma atitude que foi passada por gerações. Essa relação com os cães já é bastante antiga. Isso aí tem a ver com a minha avó, que já fazia isso, ela recolhia cães de rua. Então a gente sempre teve em casa cães. A minha mãe também sempre fez isso. Então eu acho que eu peguei um pouco dessa coisa de adotar delas, desse exemplo que elas davam para a gente lá em casa. Então em casa sempre nós tivemos cães recolhidos de rua. Já a Karen fez a primeira adoção através da ACIPA. E segundo ela, foi amor à primeira vista. Eu fui convidada para um evento que a ACIPA estava promovendo, que foi um churrasco. E tinha vários cãezinhos para adoção. Aí a gente, eu, meu marido, meu filho, e a gente estava olhando todos os cãezinhos. E daí apareceu uma outra cuidadora com a Mel no colo. Daí a Mel tinha as patas grandonas, era mais bonita, morelhão. Aí a gente acabou se apaixonando pela Mel e adotando ela. Na vida da Karen, depois da Mel, veio a Vicky, também adotada. E é sempre assim. Quem adota a primeira vez, além de não se arrepender, adota mais. É muito confortante. E a gente vê a evolução deles. Porque eles são carentes, eles são medrosos. A Mel tinha muito medo. Você não podia chegar perto dela porque ela se encolhia, sabe? Ela chorava, ela ficava triste. Aí ela foi se adaptando com a gente, com a nossa casa, né? O cantinho dela dormir, o cantinho dela comer. Aí ela foi evoluindo. Até porque, com o tempo, você pega carinho pelo cão. E ele começa a fazer parte da família. Basicamente, eles foram todos aparecendo em casa. Então, eu começava a alimentá-los e eles acabavam ficando. E aí, a gente acabava tendo um relacionamento de amor ali. E eu não conseguia depois me desfazer. A maioria das pessoas que abraçam essa causa são colaboradoras da ACIPA. Uma instituição que precisa de apoio e ajuda de voluntários. Nós temos um envolvimento com a ACIPA. Atualmente, eu sou colaboradora. Então, assim, nós nos ajudamos. Quando há necessidade de um lar provisório, eles entram em contato. A maioria dos colaboradores e associados da ACIPA, principalmente os que estão mais envolvidos no dia a dia da ACIPA, já tem as suas casas com uma lotação bastante grande de cães. Porque, normalmente, essas pessoas, principalmente se eles são cães que sofreram algum tipo de agressão, foram atropelados, eles têm que, primeiro, ter um tratamento antes de conseguir uma adoção. Então, um agente se liga, um telefona para o outro, verifica se pode, se há disponibilidade de tempo. Muitas vezes, você tem que ter o tempo para fazer a medicação nos horários certos. Então, existe essa, vamos dizer, essa parceria entre os protetores e os colaboradores. Aqui em Cascavel, quem ajuda nesses casos é a ACIPA, que é uma associação privada que depende da ajuda e da colaboração de voluntários. Hoje, a ACIPA tem mais de 200 cães esperando por um lar. E se você também quer adotar um cão ou ajudar a ACIPA, é só acessar o site. Quem adota, além de ajudar os cães e a sociedade, não se arrepende. Afinal, o cão não pediu para vir ao mundo e também não sabe como pedir ajuda. Cabe a nós ajudá-los para receber em troca um amor sem igual. A gente não pode discriminar, eu acredito, porque eles não pediram para vir ao mundo, né? Eles precisam de um lar. E, às vezes, as pessoas adotam, mesmo os de raça, adotam e abandonam. Então, a gente tem que ter essa consciência que no momento em que você adota um animal, ao menos por cerca de 10 anos, esse ser vai fazer parte da sua vida, vai precisar de cuidados, vai precisar de alimentação, cuidados veterinários, e principalmente carinho, né? Amor. Então, é algo que, para mim, é bastante gratificante. E o recado que fica dessa reportagem é... Que adota, porque é muito bom. É muito gostoso você olhar o bichinho, sabe? Gostando de estar na sua casa, te sentindo abrigado, sentindo conforto, você podendo alimentá-los. Porque eles estão sofrendo na rua, né? Eles estão jogadinhos lá. E eles dão muito amor, eles retornam com muito carinho mesmo. E eles estão jogadinhos lá.